Sempre que eu fico de castigo, eu consigo resolver vários enigmas em casa pra escapar dos meus pais. Eu sempre escapo jogando no modo normal, mas hoje eu decidi que vou testar os modos mais fáceis do jogo. Em um dos modos, eu finalmente realizei o meu sonho de correr mais rápido que a minha mãe. E no modo mais fácil do mundo, que parece mais um modo exploração, eu posso fazer o que eu quiser na casa. É como se eu fosse um fantasma, meus pais não podem me pegar. Deixa a flechada no like e se inscreve no canal pra ver esses novos modos de jogo. Pra escapar do castigo, eu tenho que resolver vários enigmas pra fugir de casa. Eu passo pelos desafios do modo normal. Nesse modo, em alguns momentos, meus pais entram aqui no quarto pra verificar se eu tô estudando. Se algum deles entrar no quarto e não me ver estudando, eles vão correr atrás de mim pra me colocar em um castigo muito pior do que estudar matemática. O problema é que aqui no modo normal, quando meus pais me encontram fora do quarto, eles começam a correr atrás de mim. E é impossível fugir deles! Eles são muito rápidos. Eu já vou mostrar aqui a velocidade da minha mãe quando ela começa a me perseguir. Eu toquei a campainha pra fazer ela sair da cozinha e ir até a parte de fora da casa. Eu vou sair junto com ela, mas eu vou sair de fininho. Porque eu não quero chamar atenção agora. Quando ela estiver no portão, aí sim eu vou chamar a atenção dela. E vocês vão ver a velocidade dessa mãe maluca. Ei, eu tô aqui! Olha a distância que eu tô! Eu já tô correndo. Tô correndo, tô correndo. E se eu olhar pra trás, pode ter certeza que ela vai estar mais perto. Porque ela corre muito mais! Olha como ela tá chegando! Socorro! Socorro! Só vai diminuindo a distância! Agora ela me pega. Não tem jeito. É impossível de escapar quando ela tá correndo assim! Já que ela me pegou, um castigo muito severo. Limpar a cozinha inteira. Ela me deu um rodo e um pano aqui. E eu tenho que deixar o chão da cozinha brilhando. Aqui no modo normal, quando meus pais escutam algum barulho estranho pela casa, eles demoram alguns segundos para verificar o que aconteceu. Mas são poucos segundos! A máquina vai fazer um barulho e minha mãe já vai vir correndo pra cá. Eu tenho que tirar esse pano da máquina. Porque senão ela vai perceber o que eu fiz. Ela já tá vindo pra cá. Eu tenho que ser rápido. Dá pra me esconder aqui atrás dessa cortina. Ela já tá chegando. Vai acender a luz e abrir a porta. Ela não demorou muito pra chegar até aqui. Ela vai ver que tá tudo em ordem e vai voltar pra cozinha. Além de verificar qualquer barulho rapidamente, eles frequentemente visitam o meu quarto pra ver se eu tô estudando ou não. Meu pai acabou de me fazer uma visita. E tá vendo que eu tô lendo meu livro de matemática. Então esse é o modo normal. Eu tenho que tomar cuidado com os barulhos. Tenho que tomar cuidado pra não encontrar meus pais. Porque se eles correrem atrás de mim, acabou. E tenho que correr pro meu quarto pra fingir que eu tô estudando sempre que um dos dois quiserem verificar. Hoje eu vou jogar pela primeira vez o modo fácil. Diferente do modo normal, aqui no fácil, em nenhum momento meus pais vão entrar aqui no meu quarto pra verificar se eu tô estudando ou não. Outra coisa é que eles vão demorar bem mais pra verificar os barulhos estranhos da casa. O pano sujo tá aqui no banheiro, então eu vou colocar na máquina pra lavar. E assim que a máquina terminar o processo de lavagem, vai fazer o barulho. Assim como já aconteceu no modo normal. Vocês viram que rapidamente minha mãe apareceu no banheiro. Vamos ver agora no modo fácil. Se ela vai demorar um pouco mais pra chegar até o banheiro ou se ela nem vai correr até aqui. Já tô terminando e eu vou deixar a luz apagada. Lava, lava, lava esse pano mais rápido. Minha mãe tá chegando. Agora! Fez o barulho. Vou abrir aqui. Pegar o pano e agora é só esperar. Vamos ver se ela vai demorar pra chegar até aqui. Foi um pouco mais devagar. Mas ela vem verificar o que tá acontecendo. Eu tô muito bem escondido. Aqui ela não vai me encontrar. Agora ela tá voltando pra cozinha. Tá na hora de fazer outro teste aqui no modo fácil. Eu quero ver a velocidade dos meus pais correndo atrás de mim. Eu vou tocar a campainha pra minha mãe abrir a porta. E eu vou chamar a atenção dela lá no quintal, do lado de fora da casa pra ver se vai ser possível finalmente fugir dela. Porque no modo normal é impossível. Meus pais são super rápidos. Minha mãe tá indo em direção ao portão. E eu vou chamar a atenção dela agora. Ei! Eu tô aqui! Nossa! Eu achei que ela nem ia correr atrás de mim. Ela ficou me olhando mó tempão. Ela tá correndo, ela tá correndo. Será que ela continua com aquela super velocidade? Espera! Parece que a distância não tá diminuindo. Eu vou dar uma volta aqui na casa só pra ter certeza. No modo normal, nunca que eu consigo dar uma volta na casa enquanto um dos meus pais está me seguindo. Porque eles me pegam rapidamente! Mas aqui no modo fácil, parece que eu tô aumentando a distância entre a gente. Tá sendo mais fácil! Será que tem como dar fuga 100%? Eu vou tentar entrar em casa e me esconder. Isso seria muito épico. Seria realmente realizar um sonho. Opa! Entra no quarto. Boa! Entra no armário e fecha. Será que vai dar certo? Meu pai me viu passando pela janela! Ah! Ela tá abrindo o armário! Tomei um tapão! Eu vou tentar fazer essa fuga de novo! O modo fácil é muito bom! É muito melhor sair correndo e deixar a minha mãe pra trás ou meu pai! Porque eu tô cansado de ver esses dois com super velocidade. A minha mãe foi até o portão e eu vou deixar a janela aberta. Agora eu vou sair ali e já vou chamar a atenção dela. Agora vai ser mais fácil pra dar um perdido nela. Ei! Ô mãe maluca! Tô aqui! Primeiro ela para, me olha, começa a caminhar na minha direção e finalmente ela corre. A janela tá aberta, mas eu não vou pular agora não. Eu vou dar uma voltinha na casa enquanto minha mãe me persegue e depois eu entro e tranco a janela. Aí eu vou me esconder. Ela não vai me achar nunca! Eu tô pensando em me esconder no banheiro. O quê? Ela ficou de olho na janela! Espera, onde ela vai aparecer agora? Ah, Bob! Para de latir! Ali, ali, ali! Ela tá aqui do lado de fora! Ela parou pra dar uma analisada na janela. Agora que eu já dei a volta, olha o que eu vou fazer. Entrei. Fechei a janela. E agora eu vou pro banheiro. Ai! Mas de novo? O que que é isso? Agora vai dar certo. Eu quero a fuga perfeita! Abri a janela e já vou chamar a atenção da minha mãe. Ela deve estar no portão agora. Ei, mãe! Eu tô aqui! Isso, isso! Pode vir atrás! Ela tá correndo. Tá correndo, tá correndo. Eu vou entrar. Não vou fechar a janela dessa vez. Eu vou fechar a porta da cozinha. Me tranquei aqui no banheiro. E finalmente a fuga perfeita! Não é possível que ela vai acender a luz, abrir a porta e me pegar atrás da cortina no modo fácil. Ah, não! Não acredito! Mesmo no modo fácil! Não! Mesmo ela sendo mais lenta, ela ainda continua muito inteligente. Ela explora muito bem os cômodos da casa. Ela me pegou no armário. Me pegou no banheiro. Quer saber? Agora eu vou jogar um modo diferente onde vai ser impossível a minha mãe ou meu pai me pegar. Existe um modo mais fácil do que o fácil. É o modo prática. Vocês viram que no modo fácil eu conseguia correr da minha mãe. Ela não me alcançava. Então vocês devem imaginar que no modo prática eu vou estar ainda mais rápido. Mas a verdade é que desse modo a minha mãe não me ataca. Nem meu pai. Eu posso chegar aqui e encostar nela. Inclusive eu posso ver o que ela está fazendo aqui na cozinha. Ela fica tanto tempo aqui. E agora eu sei o que ela anda fazendo. Ela está cortando cebola. Está preparando tempero da comida. Aqui tem alguns legumes. Será que dá para comer? Comi o tomate. Comi o pepino. Estou comendo tudo. Vou abrir a geladeira aqui. Opa! Salame! Já foi embora também. Já comi. Aqui na mesa tem uma melancia. Muito grande. Será que dá para comer essa melancia inteira? Nossa! Que fome! Eu comi a melancia toda. Não deixei nada. Só casca. Se quiser comer a casca, mãe. Está ali na mesa. Vamos ver o que ela está preparando aqui. Nessa panela tem uma água esquentando com algumas batatas. Então acho que ela vai fazer um purê de batata. E aqui temos carne. Muito bom. Tem algo no forno? O forno está vazio. Eu posso explorar a casa inteira agora sem preocupação nenhuma. As portas ainda continuam trancadas. Eu preciso encontrar chaves, resolver enigmas para escapar daqui. Mas eu não preciso me preocupar com meus pais. Olha meu pai aqui assistindo futebol. Eu vou entrar na frente da TV e parece que eu estou invisível. Ele continua assistindo. Só pode ser essa explicação. Eu realmente devo estar invisível nessa casa. E esses biscoitos aqui? Comi os biscoitos. Se fosse no modo normal, meu pai iria perceber que eu comi os biscoitos dele e já iria correr atrás de mim. Sem dizer que eu não iria poder ficar na frente dele assim, né? Na frente da TV. Ele está aí assistindo o seu futebol. E eu estou aqui coletando as chaves. Eu posso deixar todas as lâmpadas acesas? Eu finalmente vou realizar esse sonho. Eu vou deixar tudo aceso aqui. Até no corredor, no meu quarto. No meu quarto eu já acendi aqui a lâmpada. Agora vai ser no corredor. Olha a diferença. Fica muito melhor. Aquela chave que eu peguei ali, já posso usar para abrir essa porta. Deixa eu dar uma olhada aqui nas gavetas. Está de boa. Não tem nada. E aqui no banheiro, no ralo tem os pregos. E aqui não tem nada importante. A lâmpada estava dentro do armário aqui no banheiro. E eu vou usar para acender a luz desse quarto que eu acabei de destrancar. Afinal, eu quero deixar todas as luzes acesas. Se eu tocar a campainha, minha mãe sai. Mãe? Sim, ela vai sair. Eu vou ficar aqui na frente dela. Vou fechar a porta e vou ficar aqui na frente. Vamos ver se eu consigo travar ela. Não travou. Ela nem liga para mim. Eu vou entrar na frente de novo. Não, mãe. Você não vai. Eu começo a travar o jogo. Olha isso. Abre esse portão aqui. Vai. Abre, abre. Por favor. Abre, abre o portão. Abre, abre. É. Ela não faz nada. E o Bob? Será que ele late se eu me aproximar? Ah, ele late do mesmo jeito. Mas como eu estou invisível, o máximo que vai acontecer aqui... O máximo que vai acontecer é minha mãe falar para o cachorro ficar quieto. Olha só o que acaba de acontecer. A minha mãe, ela entrou e me trancou para fora. Eu estou no modo mais fácil do jogo que trancado para fora. Dá para acreditar? Espera, a janela está aberta. Esse é realmente o modo mais fácil do mundo. A minha mãe, ela está aqui em uma tarefa infinita. Assim como o meu pai, ele fica assistindo uma partida de futebol que nunca acaba. A minha mãe, ela fica aqui cortando cebola sem parar. Olha isso. Não para de cortar cebola. E ela não diminui de tamanho. Ela só está fingindo que está cortando. Vamos falar a verdade. É muito bom estar jogando o modo mais fácil. Eu vou colocar agora esse pano aqui e vamos lavar para ver se a minha mãe vai notar o barulho e vai correr até o banheiro. É hora de lavar. Isso. Com tudo aceso na casa. Acendi todas as luzes. Agora a máquina de lavar funcionando. E ela vai fazer um barulho quando estiver terminando aqui o processo de lavagem. Vamos, vamos. É agora. Fez o barulho. Mas? Minha mãe não falou nada. Ela não está nem aí. Eu posso destruir essa casa. Posso tocar fogo na casa que ela vai continuar lá. Não, mãe. Você já foi melhor. Eu já peguei o pano e agora eu preciso encontrar o desengordurante. Eu vou deixar tudo aberto aqui. Eu nem preciso me preocupar em fechar essas portas e gavetas. Inclusive, eu vou abrir aqui a porta para empurrar minha mãe. Abrir a gaveta, né? Olha isso. Dei uma empurrada aqui nela agora. Porta do armário. Nada. Eu estou procurando o desengordurante. Eu tenho que encontrar em algum lugar. Pois eu quero fugir abrindo o portão da garagem. Eu quero ver se o portão vai ficar aberto. Se minha mãe vai correr para tentar me impedir. Eu estou achando que não. Porque eu estou invisível. Ninguém faz nada. Ó, derrubei o copo. Quebrou. Nossa. Eu posso quebrar tudo aqui. Ela não está nem aí. Pior que eu não achei o desengordurante aqui. Eu acho que deve estar no porta-malas do carro. Será que a chave do carro está por aqui? Eu poderia desligar essa TV. Vai. Aperta no controle. O controle não funciona. No modo normal e no modo fácil, eu posso desligar a televisão. Mas aqui nesse modo, não dá. É mais uma curiosidade desse modo que é o mais fácil do mundo. Acendi aqui a luz do quarto. Agora está tudo aceso. Chave do carro. Perfeito. Já achei a chave. E agora eu posso ir até lá. O problema é que essa porta, ela continua trancada. Eu vou chamar minha mãe aqui para abrir a porta para mim, que é muito mais fácil. Vamos, mãe. Por favor. Vai um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou empurrar você. Vai, vai, vai. Empurra, empurra. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Abre logo. Se fosse para demorar tudo isso, eu pulava a janela. Seria muito mais fácil. Agora eu vou abrir o porta-malas. E aqui está o desengordurante, como eu imaginei. Opa! Eu achei que minha mãe estava falando comigo. Quando eu bato aqui a porta do porta-malas, no modo normal ou no modo fácil, o meu pai... Não fecha! Me fechou de novo. O meu pai, ele sai para ver o que está acontecendo, porque ele estranha o barulho do porta-malas. Mas, aqui no modo prático, isso não acontece. Eu já tenho o desengordurante, que eu vou usar aqui no painel. Agora eu vou usar o pano limpo para fazer uma limpeza. E eu já posso ligar aqui o painel de segurança. Aqui eu tenho que digitar um código para acessar o portão principal. E esse código fica no notebook do meu pai. Eu também preciso desse código aqui, essa senha, para acessar o notebook do meu pai, que é 156. Eu preciso do carregador para ligar o notebook dele. Está aqui o carregador. Pronto! Já peguei! Agora é só ir para o quarto. É muito estranho isso. Eu estou me sentindo muito um fantasma. Já coloquei aqui o carregador. E agora é só digitar a senha, que é o nome do meu pai, mais o código do ventilador, 156. E aqui, nas anotações, tem o código do painel de controle principal, 8615. Eu vou digitar agora. E vai ser, com certeza, a fuga mais fácil da história. 8615. Portão principal. Portão principal. Eu vou abrir. Nossa! Eu abri o portão, mas... Cadê minha mãe e meu pai? Eles nem vieram até aqui. Eu ainda vou chamar minha mãe. Eu sou tão cara de pau que eu vou chamar minha mãe para abrir a porta principal aqui para eu fugir. Vem, mãe! Portão está aberto. Será que ele vai fechar sozinho? No modo normal, ele abre só um pouco e já começa a fechar. Aqui, no modo prática, ele fica aberto. Olha como é simples! Eu posso ficar aqui. O portão não vai fechar. Talvez ele só feche se eu apertar no painel. Ô, mãe! Você foi atender o portão aqui, mas isso aqui está aberto. Dessa forma. Eu até posso explorar o mundo. Eu posso conhecer! Conhecer meus amigos. O quê? Eu comecei a fugir igual maluco. Ei, ei, ei! Eu só queria brincar com eles. E no fim das contas, eu consegui. Esse é o modo que ajuda a aprender, sem nenhuma dificuldade, como os itens aqui funcionam. Eu aprendi a jogar no modo normal. Então, eu tive muita dificuldade. Até eu entender que eu tinha que usar sabão e pó aqui na máquina para lavar esse pano. Nossa, eu demorei. E é algo que é bem prático. E aqui, desse modo, fica bem fácil de aprender todas as coisas. É a primeira vez que eu jogo nesse modo. E agora, pode ter certeza, eu vou aproveitar para fazer uma exploração insana. Não só pela casa, mas também por todo esse mundo. Mas eu só vou fazer isso depois de comer um pedaço de carne, porque agora bateu a fome. A melancia está aqui de novo? Muito bom! Melancia! Vou comer essa melancia inteira de novo, né? E agora, um pedaço de carne. Depois a exploração continua.